E na Europa, um dia de brilho para os dois jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Um dia depois de ficar de fora da convocação da seleção brasileira, Lucas acertou um belo chute de primeira e abriu o caminho na goleada de 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lorient. Foi o segundo gol do atacante com a camisa da equipe francesa. No clássico da cidade de Barcelona, Neymar não marcou, mas arrancou pela esquerda e deu um lindo passe para Sanches. No único gol da vitória do Barcelona sobre o Espanhol.